Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. No vídeo de hoje teremos um delicioso risoto de picanha e os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Vamos iniciar a nossa receita preparando um delicioso caldo de legumes, para isso corte e reserve uma cenoura média. E aí você que está assistindo esse vídeo agora já é um inscrito do nosso canal? Se não for não perca mais tempo e já se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Pique também uma cebola média. A metade de um alho poró, mas utilize as partes das folhas dessa forma aqui. 4 folhas de louro Meio molho de salsa E 3 dentes de alho picado Você pode ir colocando os ingredientes na panela conforme for cortando. Ou cortar tudo de uma vez e depois de tudo cortado colocá-los na panela. Fica ao seu critério. Mas tenha em mente alguns pontos. Você precisará de uma panela que acomode além dos ingredientes 2 litros de água. O fogo só deverá ser aceso depois que todos os ingredientes, incluindo a água, estiverem na panela. E a água que será adicionada na panela deverá estar em temperatura ambiente. Dessa forma, os ingredientes que contém na panela irão cozinhar lentamente, conforme a água for aquecendo. E dessa forma, liberar todo o seu aroma e sabor. Depois de adicionar todos os ingredientes na panela, leve ela ao fogo médio e quando levantar fervura, deixe cozinhar por 40 minutos. Enquanto o nosso caldo de legumes está cozinhando, vamos preparar os demais ingredientes da nossa receita. Corte em rodelas e reserve o talo do alho poró que havíamos separado. Em seguida, corte em cubinhos e reserve também uma cebola pequena. Aqui é possível observar que o nosso caldo começou a ferver. A partir de agora, iremos contar o tempo de 40 minutos. Enquanto isso, vamos cortar a nossa picanha. Eu optei por cortar a minha picanha com dois dedos de largura, pois eu acho essa uma espessura boa para ser utilizada no churrasco. Além disso, estou retirando para o preparo dessa receita, dois bifes que incluem a parte final da picanha. Vamos agora iniciar o preparo da nossa carne. Tempere e reserve um bife com sal e pimenta do reino a gosto. Em seguida, retire a gordura da ponta da picanha, conforme estou fazendo aqui, e corte-a em tiras pequenas. E vamos temperá-las também com sal e pimenta do reino a gosto. Não esqueça de nos dar o seu apoio deixando o seu like e o seu comentário. Aliás, me conte nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo e quais receitas vocês gostariam de ver aqui no canal. Será um prazer responder e atender ao pedido de vocês. Compartilhe também os nossos vídeos com todos que você conhece e siga a nossa página lá no Instagram. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir muito para o crescimento do nosso canal. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. As suas tiras de picanha devem ficar mais ou menos com essa mesma espessura aqui. Já podemos observar que o nosso caldo de legumes está quase no ponto. Continuando o preparo da nossa carne, vamos agora selar o bife que não cortamos. Na frigideira da sua preferência, coloque azeite a gosto e adicione uma colher de chá de manteiga ou margarina. Quando a manteiga clarificar, adicione o bife deixando que cada um dos lados fique em contato com a frigideira por aproximadamente 2 minutos. Após selar ambos os lados do bife, será a vez da gordura ficar em contato direto com a frigideira. Deixe ela assim até que a gordura fique bem fritinha. Quando a gordura estiver bem fritinha, retire o bife da panela e reserve. Agora na mesma frigideira onde selamos o bife, vamos selar também as tirinhas da ponta da picanha. Após 40 minutos é assim que ficará o seu caldo. Voltando para a carne, quando as tirinhas estiverem seladas, retire-as da frigideira e reserve-as também, pois nós queremos que elas fiquem bem suculentas quando elas forem incorporadas ao nosso risoto. Depois que a carne estiver pronta, vamos enfim preparar o nosso risoto. Na mesma panela onde selamos as carnes, adicione 1 cebola picada junto com 3 dentes de alho picado e refogue até que ambos fiquem transparentes. Quando a cebola e o alho começarem a ficar transparentes, adicione o suco que saiu da carne. Mexa e adicione em seguida 1 xícara de chá de arroz. Para essa receita eu estou utilizando o arroz branco, mas caso você deseje, pode utilizar o arroz arbóreo. Refogue o arroz nesse tempero por aproximadamente 4 minutos. Após esse tempo, adicione ao arroz uma taça de vinho tinto seco. Mexa e deixe ferver por aproximadamente 5 minutos ou até o vinho começar a reduzir. Quando o vinho reduzir, adicione ao nosso risoto o alho poró que havíamos fatiado e mexa para incorporá-lo ao nosso arroz. A partir de agora, vamos adicionar aos poucos o nosso caldo de legumes. Sempre que adicionar uma nova quantidade do caldo, mexa bem para incorporá-lo ao arroz. Quando o arroz começar a secar, adicione mais caldo e lembre-se, sempre mexendo. Você deverá realizar esse processo até que o meio do seu arroz fique al dente. Mas atenção, quando eu digo que o meio deve ficar al dente, quero dizer que ele estará alguns poucos minutos de ficar pronto. Então comece a adicionar menos caldo. Durante todo o processo, veja se o seu risoto precisa de mais sal, pimenta e ajuste-os ao seu paladar. Como eu já contei aqui para vocês, gosto bastante de pimenta e sempre costumo colocar nas minhas receitas a pimenta calabresa. Aqui não poderia ser diferente. Eu adicionei a pontinha da colher de café, o que equivale mais ou menos a uma pitada generosa. Quando o seu arroz ficar conforme citei agora há pouco, adicione a ele 50 gramas de queijo parmesão ralado e mais uma concha do caldo. Misture bem até que o queijo seja totalmente absorvido pelo nosso risoto. A essa altura o seu risoto estará no ponto. Adicione as carnes picadinhas, misture para distribuí-las pelo arroz. E finalize adicionando uma colher de sopa de manteiga. Agora você deverá mexer delicadamente. E quando a manteiga for incorporada ao nosso risoto, ele estará pronto para ser servido. Arrume o seu risoto no prato onde ele será servido. Fatie o bife e acomode-o sobre o risoto. Polvilhe sobre ele salsinha picadinha, desta forma aqui. Em seguida pode servir. Bom, então é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. E não esqueça que eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Deixe o seu like e o seu comentário, pois assim o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece e siga a nossa página lá no Instagram. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!